Tempo quente, seca, queimadas. Impactos das mudanças climáticas, que também afetam o volume dos rios e reservatórios. Há tempos, a Sanepar vem trabalhando para que você sinta menos desses efeitos. Mas esse é um desafio coletivo. Afinal, água é vida. Cuide hoje, tenha amanhã. Faça uso consciente. Fechou? A vida com a Sanepar é melhor. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Faça uso consciente.